Muitos e muitos da igreja se lembram quando essa igreja entrou em oração em favor deste casal Estavam vivendo muito bem, mas de repente chegam a enfermidade Nem os de nós somos igreos E um casal novo, um casal que se ama muito, se dão muito bem E vem a enfermidade, vem a luta E daí vem também a agonia, a tristeza para se vencer E numa certa etapa da vida, a enfermidade veio sobre a Cristiana E corre para cá, para lá, vai a Porto Alegre E numa certa etapa da história, o médico chama o Wagner E não deu muita esperança para mim Não deu muita esperança O sólido, te agarra Porque um ser cristiano vai voltar E daí imagina o coração de um homem que ama sua esposa Que viveu naquela, perdida em aquela situação E os familiares pediam para nós E essa igreja entrou na presença de Deus Colocaram pedidos no caixinho Nós falamos com a igreja, a igreja entrou na presença de Deus E Deus ouve a oração do seu corpo Como é importante